E aí, derrubando aqui para o próximo vídeo, estamos iniciando o episódio 79 da nossa série de Fama Simulator 2015 aonde o nosso objetivo é estar se tornando um fazendeiro de sucesso e claro, vamos continuar trabalhando aqui na nossa fazenda, como sempre, muito serviço para estar fazendo já finalizei a colheita dessa lavoura, já tem mais uma colheita, mais um plantio para fazer e em breve mais uma colheita para estar fazendo também, o funcionário terminou também mais ou menos ao mesmo tempo que eu terminei de fazer a colheita nessa lavoura o funcionário também terminou de fazer o plantio na outra lavoura então é só esperar aquela lavoura crescer e já poder, daqui a pouco, já iniciar aí uma colheita, um plantio nessa aqui, nessa lavoura de cá e já uma colheita na outra lavoura então a fazenda não para nunca, não para nunca não, bateu dá uma cuidado aí, deixa eu manobrar a colheita dele, eu vou chegar ali no lava jato vou passar a aguinha, como essa máquina já trabalhou bastante já faz o que, umas 4 ou 5 lavouras que eu já utilizo ela e não passei nenhuma água então só para manter um pouco mais limpo, vamos passar uma água aqui rapidamente um lava jato, só rapidão, só para não deixar a sujeira ficar na máquina apesar que nunca fica, mas, sei lá, na vida real é assim, né para não deixar aquela terra realmente encardina na máquina, muita gente acaba limpando de vez em quando só para não ficar fixada mesmo a terra na máquina apesar que está limpa, acho que a chuva lavou a máquina está limpa, pensei que estivesse mais suja mas não, a última chuva acabou lavando aí só lavar um pouco aqui a plataforma dela e está ótimo aí está perfeito, não vou gastar muita água não que para quem não sabe você paga por essa água quando você começa a espirrar água com o lava jato quando você aperta o lava jato o seu dinheiro diminui de uma maneira mais bateu no que? ah, está batendo no lava jato o seu dinheiro vai diminuindo de uma maneira mais rápida porque você vai pagando por essa água não é uma água gratuita não então, não sei por que eu estava lavando só para deixar mais bonito mesmo mas nem era necessário bom, deixa aqui mesmo vamos pegar ali a caminhete e já vamos colocar o funcionário para fazer o plantio na outra lavoura que o negócio não para nunca, não para nunca a nossa fazenda e agora a gente está na ostentação, né? ostentação olha só caramba, eu vou fazer o churrascão para os peões hoje vou fazer o churrascão para os peões vou fazer ali para o pessoal chegar na fazenda ali fazer o churrascão para os peões fazer os de noite, agora é 4 horas da tarde hoje de noite fazer o churrascão para os peões caramba, isso é que da hora fazer ali, estou com a minha high looks ostentação só usando o porta-malas porta-malas não, mas assim é a carrosseria dela vamos lá fazer plantio de trigo de novo ou trigo cevada vamos no trigo mesmo vai no trigo, vai lá faz plantio, tem sementes ainda na plantadeira vai-se embora, vai lá funcionário esse tratório precisa lavar esse aqui realmente parece que caiu dentro de um negócio de lama esse aqui está sujo, hein? caramba então vou deixar o tempo passando agora em 30 vezes enquanto isso vamos ver como é que está as coisas por aqui e vocês me disseram que eu só consegui fazer o feno no caso, o sol que se transforma em silage é o feno de grama que o feno de palha não vai virar silage é isso mesmo? bom, não sei até vou levantar isso aqui não, deixa aí mesmo então vou ter que fazer vou fazer alguns fenos de grama vou pegar, vou plastificar alguns fenos de grama para ver se ele vai virar silage porque o feno de palha já faz um bom tempo que ele está plastificado e até agora nada apesar que ele não vai mudar mas me disseram que é só o feno de grama que vira silage, é isso mesmo? bom, vamos verificar vamos ver qual é a diferença vou plastificar o de grama também e depois vamos estar fazendo uma mistura para ver o que vai acontecer se vai dar diferença ao colocar o de grama ou o de silage ou o de grama ou o de palha vamos ver qual é a diferença que vai dar então vou pegar aqui o de grama vamos plastificar ele e logo, logo vamos estar fazendo o teste pega um aí boa, ficou um negócio voador olha o feno voador eita, nóis vai girando e rodando vai girando rodando deixa ele aí plastificar todo o feno um pouquinho demorado vai lá esse implemento é muito bom no jogo só tem implementos de plastificar o feno redondo já esse aqui é um implemento mod que ele plastifica o feno quadrado também que é uma coisa muito boa porque eu prefiro plastificar o eu prefiro fazer o feno quadrado porque além de ser mais legal apesar que não tem legal, redondo, quadrado muda muito mas ele acaba sendo tipo milhões de tamanuseando o feno redondo tem que estar fazendo uma pilha mais correta já o feno quadrado dá para fazer uma pilha mais de qualquer jeito mas claro é a mesma coisa o feno redondo ou o quadrado não muda muito só muda o formato mesmo mas a física dele em geral não muda muito bom, faz mais um e está bom deixa eu terminar aí um pouquinho demorado vai lá, acaba logo pronto despeja aí larga aí mesmo e eu vou estar fazendo uma mistura para os animais daqui a pouco logo logo vou estar fazendo uma mistura para os animais vou passando ainda não terminei de cortar essa grama esse implemento tem que levar para fazendo o caminhão já vamos levar ele para fazendo agora que caminhão da hora realmente um incrível caminhão mas o meu caminhão que eu comprei novo ainda mais que esse aqui apesar que esse aqui é mais legal de dirigir a física dele balança mais então acaba sendo um pouco mais legal de dirigir esse caminhão mas o meu caminhão novo é um caminhão que anda mais que esse aqui ou não apesar que esse aqui anda ligeiro também não, não anda mais não anda mais é o caramba esse aqui anda ligeiro para caramba pegou um embalo na descida aqui deu 90 km por hora segura, segura, segura eita nóis calma, calma, calma aqui vai rampando olha só faz a curva bateu, bateu bateu na árvore quem que colocar essa árvore aqui, tira essa árvore tira não deixa aí fazendo sombra bom, para tentar deixar fazendo organizada já vou deixar esse esse caminhão aqui na nossa garagem mesmo estacionar aqui na garagem claro, fica mais bonito deixar o caminhão parado na garagem parar aqui bateu eita nóis como é que eu consegui bater aqui da ré, da ré agora sim perfeito está dentro da garagem está seguro não pega chuva não pega sol está muito bom a coletadeira está aqui eu tenho que cortar mais árvores vou pegar lá o caminhão caçamba quero o caminhão caçamba caminhão caçamba o fusca está capotado ali ainda até agora não descapotei o fuscão depois eu descapoto ele bom, está aqui o caminhão caçamba exatamente um belo caminhão muito bom mesmo acho que vamos fazer mais uma venda de madeira vamos fazer um churrascão para os piões daqui a pouco fazer um churrascão para a galera daqui a pouco lá em casa vamos embora vamos voltar lá para a fazenda com esse caminhão ótimo que deu para não bater quase quase que eu bati e esse episódio aqui da série é mais um episódio aí da nossa maratona de Farma Simulator 2015 que para quem não sabe a maratona consiste em todos os dias durante uma semana às 11h30 da manhã eu postar um episódio novo dessa série então se você ainda não está acompanhando todos os dias pode entrar todos os dias no canal 11h30 da manhã ou um pouquinho depois que vai ter um episódio novo aqui dessa série então entra no canal todos os dias 11h30 ou um pouquinho depois que vai ter um episódio novo dessa série aqui se tornando um fazendeiro de sucesso e lembrando outros 5 vídeos no canal às 8h30 da manhã 11h30 da manhã 12h30 da tarde 5h30 da tarde e 8h30 da noite pode entrar no canal nesses 5 horários que vai ter vídeo novo que é o mais legal se você está fazendo porque tem que é o mais legal mesmo é entrar no canal porque nem sempre o YouTube manda para todo mundo um vídeo então entra no canal para não perder nenhum vídeo para você sempre se manter e atualizado sobre os vídeos é importante estar entrando no canal todos os dias e também me acompanhe no Facebook me acompanhe no Twitter links aqui na descrição para você se manter mais informado sobre o canal então o link do meu Facebook do meu Twitter está aqui na descrição me acompanhe lá e vamos que vamos e vamos que vamos estamos voltando para a fazenda aqui ó em alta velocidade e eu vou ganhar eu vou vender mais uma madeira porque eu vou estar comprando daqui a pouco a nossa máquina de plantar árvores precisamos comprar logo uma porque eu estou desmatando muito não desmatando mas eu estou cortando muita árvore e preciso fazer plantio novamente tipo eu estou cortando só cortando preciso plantar também bateu preciso plantar também não posso ficar só cortando árvores e nunca mais plantar preciso plantar também então vamos estar fazendo plantio aí nos próximos episódios vou estar comprando a máquina hoje a máquina não mas sim implemento pretendo comprar ele hoje ainda talvez até já vá comprar alguns paletes de árvores não sei ainda vamos ver calma aí segura bateu aqui na árvore ó passou por cima muito bom vou deixar esse caminhão aqui mesmo que eu não vou trabalhar de noite eu não vou ficar cortando árvore de noite agora e amanhã de manhã é amanhã de noite não é amanhã de manhã mesmo amanhã eu corto essas árvores deixa aí mesmo vamos lá para a nossa fazenda vamos curtir aqui o somzão lá na casa ali fazer um churrascão vamos embora vamos embora aqui ó se é que sai patinando aqui a Hilux nossa é tunadona entonadona demais uou ó sou um pancadão fazer um churrascão aqui para a galera fazer aqui ó cheguei trifando para tudo do outro lado o churrasco vai ser feito aqui olha só é grande churrasco é só eu sozinho tá ligado churrasco aqui eu faço churrasco sozinho parar aqui mesmo é legal do jeito que abrir aqui ó o modelo altamente moderno de como abrir a tampa da caminhete aqui ó tecnologia de ponta olha só é é ficar flutuando ali em cima o negócio fica flutuando ali em cima aqui beleza e fica um pouquinho bugado tem uns bugs aqui legal que o logo fica aqui ainda só vai operar essa tampa lá para cima deixa fechar do mesmo bom nem sei porque que eu trouxe a caminhete até aqui mas tá feio de churrasco a gente tá feio de churrascão vamos continuar trabalhando na nossa fazenda ó calma 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 deixa eu pegar esse ovo ali é o ovo não vai ter churrasco não vai ser só um ovo para cada um pega aí pega aí vai aí valeu vamos continuando realmente uma aquisição muito da hora que eu fiz para a nossa fazenda que foi estar comprando esse implemento aqui inclusive eu podia estar usando ele para estar levando como ele anda bastante podia estar usando ele para levar essas árvores cortadas tipo tem uma árvore cortada aqui que eu preciso estar levando lá para o local de vender e levar de trator é sempre demorado então vamos utilizar essa caminhete para levar até o local de venda bora utilizar ah mas tem um problema eu acho que o implemento que usa para carregar utiliza a tomada de força do trator e utilizando ou não usa redefinei para fazer não vamos ver não sei se engata não sei se dá para engatar nessa caminhete aqui aquele outro implemento se der para engatar já é uma conquista conquista não mas tem uma boa coisa só que eu não sei se ele não vai utilizar a tomada de força do trator no caso utiliza porém não sei se não vai dar uma bugada e funcionar sem tomada de força tomada de força para quem não sabe é os cabos que ligam o implemento do trator para poder usar a força do trator para não funcionar e normalmente o implemento não tem energia própria precisa utilizar a energia gerada pelo motor do trator para poder funcionar vamos ver se vai dar pega aí vai dar ré ah caramba sai para lá isso sai para lá deixa eu pegar esse aqui vai pega 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 dá não dá não dá para engatar qualquer coisa nessa caminhete infelizmente não foi possível não dá para engatar esse implemento aqui não caramba que pena podia usar esse implemento aqui seria muito bom é não engata infelizmente esse implemento aqui não engata então vou deixar a caminhete aqui na garagem mesmo para não deixar no sol tem que tomar cuidado nossa Hilux ostentação estacionar aqui no canto está ótimo ficou na hora isso aqui eu tenho que levar para lá caramba tem muito serviço para estar fazendo essa Kombi está fazendo o que aqui bem que eu podia tentar colocar esse Maracombe não vai dar certo não vai dar certo colocar esse Maracombe nem adianta eu tentar cadê os outros implementos esse trator eu podia resetar ele para a fazenda acho que eu vou ter que cortar de novo não bem que eu podia usar esse caminhãozinho que é ainda mais ligeiro que o trator vamos com ele mesmo deixa eu pegar o caminhãozinho nossa picape essa aqui mesmo essa aqui vai que vai vamos embora com essa picape mesmo vamos lá vamos fazer esse serviço está essa árvore há muito tempo aqui na fazenda preciso levar ela de volta de volta não mas sim para vender para não ficar ocupando espaço aqui e também para não ficar feio que acaba ficando feio aquela árvore ali no meio e o funcionário de noite trabalhando já anoiteceu já amanheceu já passou o madrugadão inteiro e vai que vai não para nunca começando mais um dia 5 horas da madrugada um dia nublado começando e o funcionário diretão diretão para caramba e dando essa reação agora nublando para caramba mas de boa vamos trabalhar assim mesmo e muito obrigado mesmo a todo mundo que posta nos comentários suas dicas aí continua pensando nos comentários suas dicas valeu mesmo a todas as dicas de vocês e vamos aí junto se tornando um fazendeiro de cada vez mais sucesso aqui pega o implemento e se você ainda não viu algum episódio aqui da série depois confira na descrição do vídeo a playlist da série e confira os outros episódios que vale muito a pena e se ainda não for inscrito no canal inscreva-se para receber os próximos vídeos e vamos que vamos vamos que vamos vamos lá transportar essa árvore eu espero que eu consiga pegar ela corretamente e levar ela até o local de venda sem ter problemas vamos lá vamos lá oh que vai sempre drifando é a aceração violenta nossa ficou cadê o sol caramba 7 horas da manhã tá vamos pegar essa árvore aqui mesmo você tem que levar esse implemento ali essa gradeadeira grandona eu tenho que levar ela de volta para a garagem minha fazenda tá ficando aos poucos um pouquinho bagunçada mas assim que vai ficando bagunçada eu já começo a arrumar de novo porque manter 100% organizada é muito complicado que o cara acaba de usar o implemento o correto se ele levar para a fazenda de volta guardar na garagem até usar de novo porém tem muito implemento que eu só termino de usar e eu sei que logo depois eu vou estar usando de novo então eu acabo não tendo aquele trabalho não vale a pena ter aquele trabalho de levar para a fazenda sendo que logo logo vai estar usando de novo legal que o negócio funciona sem ligar na tomada de força do trator nem tomada de força de nada o negócio funciona com a energia do sol sei lá que energia que funciona pega aí pega aí pegou pegou muito bem pegou bem ficou bom pegou o vento pegou a mosca peguei a mosca pela asa isso é pegar a mosca pela asa agora pega corretamente caramba peraí para cá baixou pegou 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 um pernilongo agora pegou um pernilongo goleiro muito bom pegou esse aí pegou violenta não está pegando não dá mais uma ré que não está pegando nada aí não me adianta acho que agora vai pegar alguma coisa espero que eu desliga pegar alguma coisa abre o negócio está ali o tronco cadê o tronco porque o tronco fechou fecha boa agora é só puxar para cima calma vai empinar essa caramba empina não que isso cadê a física cadê o peso isso baixar vai voar vai voar vai voar está levantando calma aí atenção senhores passageiros por favor aperte seus cintos que estamos prestes a decolar aqui o avião deu boeing caramba que boeing que nada é um implemento agrícola para com isso caramba esse galho aqui que está atrapalhando vou tirar esse galho aqui que está atrapalhando meu serviço é um implemento agrícola voador para para corta aí corta aí ou 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 para ou para calma corta que cara corta o negócio que é tremendo ele não quer ser cortado cortou agora cortei 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 já era beleza cortei já resolveu um pouquinho o problema está tremendo ou pera aí deixa eu pegar o implemento vai assim mesmo vai assim vai assim vai assim vai embora puxa aqui o pé de apoio vamos nessa acho que não vai dar certo acho que não vai dar certo é muito bom funcionou bem funcionou ótimo você ficou muito bom mesmo saia ou calma calma vai 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 voar vai voar está decolando está decolando indícios de voo vai de lado aqui em duas rodas que beleza vai vir vai vir eita nós beleza acidente na fazenda fazer o game que beleza deixa eu pegar isso aqui que maravilha muito bom acidente na fazenda acontece depois eu reseto para a fazenda de novo para estar desvirando mas tudo bem só abre isso aí bom já vamos carregar para tirar isso aqui e levar para a fazenda para não deixar tudo bagunçado até talvez eu vou vender esse reboque como agora eu tenho um caminhão que faz o mesmo serviço desse reboque de uma maneira mais rápida acho que até estarei vendendo esse reboque em breve quanto que custa lá o impedimento de estar pegando e plantando árvores vamos comprar ele logo é sem meia dedos eu acho não é deve ser civil cultura a classificação silo vi cultura cadê 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 o implemento de plantar não está aqui não está aqui é 26 mil só pensei que fosse bem mais caro é 26 mil pronto já comprei já passo na loja já carrego maravilha já temos a nossa plantareira de árvores está ótimo e já vou passar agora na loja não nem vai ter espaço não queria passar na loja peguei o implemento mas não vai ter espaço mas eu vou levar isso aqui para a fazenda já volto ali na loja e já peguei o implemento de estar fazendo o prejuízo de árvores vamos ter que estar fazendo isso nos próximos episódios como é bom ter um caminhão caramba só manobrar aqui vamos muito mais ligeiro vamos fazer o serviço aqui no caso vou andar muito mais ligeiro que o de trator se fosse andar de trator até a fazenda iríamos demorar muito mais tempo de caminhão assim que ele embalar vai que vai peraí que eu vou por aqui mesmo fazer uma rota diferenciada já está bloqueada na plataforma anda muito bem mesmo olha o tiozão passeando o cara de gravata ali olha a rua aí tiozão toma cuidado com a rua a tiazinha buzina para elas buzina eu esqueci aqui a tiazinha vou assustar vou assustar bateu matou 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 chame o salve chame o salve tá viva tá bem tá tudo bem com você senhorita tá bem olha o olho branco olha o olho branco olha o olho branco olha só olha só olha só nossa eita você é sobrenatural olha lá você liga a luz aqui nela liga a lanterna o olho fica branco que isso aí você também fica sobrenatural que isso aí você também ficou um pouco estranho olha lá olha lá nossa que isso vamos se demorar aqui chiozão muito louco isso também aí chiozão ó ó caramba que loucura é essa vamos embora caramba que isso vamos de volta pra fazenda tem que sair por aqui mesmo apesar que aqui tem uma subida violenta hein não é tão fácil subir nessa parte não será que o caminhão vai conseguir subir é a subida mais íngri do jogo é aqui é quantos graus mesmo deixa eu ver ali é é é 30 graus o negócio o negócio é bem íngri mesmo vai ah mas vai o caminho é fortão espero que vai o negócio é subida violenta é a serra ah mas foi de boa hein foi de boa mesmo subi pra cá então tô indo certo exatamente tô fazendo uma rota aqui diferenciada hein porque na primeira vez estão passando acho que nessa região não gosto que ficar girando ali caramba bem que eu podia tentar subir ali né não sei que tem alguma maneira de estar chegando até ali em cima seria da hora hein seria bem da hora mesmo bom e aí vamos tentar subir ali tá subir eu consigo subir aqui subir aqui escada acho que não tem mas aqui ó subi aqui não tem nenhuma escada que faça eu subir até aqui mas eu subi pulando tá isso aqui me afeta e se eu colocasse algum veículo aqui o que seria que iria acontecer se eu colocasse algum veículo talvez alguma árvore aqui será que esse negócio tem física aplicada olha aí tá aí uma coisa pra fazermos agora será que essa esse negócio que fica girando e rodando aqui esse negócio giratório tem física tipo esse negócio aqui tem física se eu colocar alguma árvore aqui o negócio aí meio que dá uma bugada se ela vai jogar pros ares sei lá fiquei curioso vamos fazer vamos fazer isso agora peraí que eu vou pegar a Ponce a Ponce tá muito longe pega o caminhão pega o caminhão não vou de Ponce mesmo pega a Ponce aqui ó tá muito longe a Ponce vamos de Ponce mesmo a gente acorda um pedaço deixa lá em cima deixa eu ver se eu tô muito longe é... não lembro de aqui é caramba é pra cá né é lá pra... tá beleza tô ligado mais ou menos no dia que é vamos lá então já estou chegando aqui no local com a Ponce vamos ver o que vai acontecer até mesmo já salvei o jogo caso o negócio vá bugar já salvei o jogo pra não perder nada vamos lá o que que será que vai acontecer se eu pegar e colocar um tronco de árvore ali meio que trancar essa... esse giramento né muito bom giramento o que vai acontecer se eu trancar essa rotação que está acontecendo hein o que que será que vai acontecer eu vim com a... peguei o caminhão fui lá buscar de caminhão mesmo a máquina porque acaba sendo mais rápido enquanto o caminhão anda 80 km por hora a máquina anda só 20 então eu indo lá de caminhão buscar acaba sendo bem mais rápido do que vim andando a 20 km por hora com essa máquina então vamos lá hein o que que será que vai acontecer vamos descer vamos cortar uma árvore aqui do lado mesmo aaaah pera aí tem um problema caramba esqueci disso essa Ponce não corta essa árvore aqui ó vai dar que não é suportado é? vai dar que não é suportado hein esqueci disso só lembrei disso agora hein que beleza por que que eu não lembrei disso antes vai dar que não é suportado ó não é suportado mas que beleza bom vou pegar uma árvore tem alguma árvore aqui do lado da região que é 6 é suportado mas que maravilha hein não tem a florexinha por aqui não não tem nem sequer a florexinha ali ó ali tem pera aí ali tem pertinho hein essa árvore ali já é suportada maravilha então não tem problema nenhum só vou pegar esse pinheiro aqui ó não é bem um pinheiro mas essa árvore aqui é suportada então vamos pegar ela mesmo e vamos jogar ali vamos trancar o negócio que tá girando então eu tô curioso hein tô bem curioso pra ver o que vai acontecer na verdade eu acho que não vai dar nada mas vai saber né vamos ver acho que nunca ninguém fez isso não sei também vamos ver no que vai dar vamos ver o negócio que fica girando ali ó vai girando tan tan vai girando tan 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 voltou colocar a árvore ali vamos trancar o negócio que tá girando alguma coisa deve acontecer ou nada né nada também é alguma coisa se não acontecer nada aconteceu que não aconteceu nada né alguma coisa vai acontecer coloca ali então tranca ah que pena não tem a física não tranquei aqui ó ah que pena que sem graça o negócio é invisível ele passa por ali ah mas não foi legal né não foi legal foi da hora assim caramba meio que podia dar uma buga imagina só o negócio cortar a madeira de botar botar a faca na ponta do negócio o negócio sair cortando a madeira caramba hein eu vou colocar essa árvore aqui em cima mesmo peraí que eu vou colocar essa árvore aqui em cima ah mas que pena que o negócio não faz nada imagina que louco o negócio sair empurrando as coisas cara mas isso é muito legal mesmo mas vou finalizando esse episódio de fora aqui se você gostou deixa o seu gostei no vídeo se ainda não for inscrito no canal inscreva-se pra tá podendo receber os próximos vídeos confira agora aqui na descrição do vídeo a playlist da série e confira os outros episódios falando muita pena então é isso aí muito obrigado por assistir e tchau 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 Obrigado.